Tica-tica-tica-tica-tica-tica Laraiara, não sei como aconteceu Tava doido pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor E forma de coração Ou quem sabe lhe dizer Que essa nossa união Foi linda Ainda Essa aí eu não sei Se dependesse de mim Linda Pra gente acabar assim Ainda Pra onde você for Irei Se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim Que você quiser e puder Onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade é dor Volta meu amor Assim que puder Não sei como aconteceu Tava doido pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor De forma de coração De forma de coração Ou quem sabe lhe dizer Tava doido pra saber Se você quiser e puder Se você quiser e puder A saudade é dor Volta meu amor Assim que puder Assim que puder Quem gostou